Música Olá de novo pessoal, mais um passo de forró Dando continuidade no passo da aula passada Mais uma abertura com um giro junto Tanto de um lado quanto de outro Agora em seis tempos Só que agora a gente vai acrescentar um S Enquanto a gente vai vendo aqui nesse vídeo o S Já clica no se inscrever Já dá like no vídeo E vamos ver como é que funciona Esse passo A gente fez a abertura, fez o giro junto Fez a abertura, giro junto Para o outro lado, lembra de fazer em seis tempos E no final a gente vai entrar no S Anda Cavalheiro para trás, dama para frente E vai seguindo nesse S Para sair Basta que a gente simplesmente volte para a base Fazendo novamente Fez o giro junto Fez a abertura, giro junto em seis tempos E entra lá com o S atrás Andando com a dama E volta Ok gente? Até! Mais um movimento de samba para vocês Agora um movimento diferente A gente não vai usar os passos da aula passada A gente vai vir aqui fazer novamente puladinho Só que agora a gente vai entrar num peão Manteiga e sai Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente começa parecido com o passo da aula anterior A gente fez o agancho redondo E vai entrar no puladinho E daqui a gente entra no peão Do peão a gente deixa a dama escapar Lembra de manter as mãos nas costas da dama E na hora de trazê-la de volta Voltamos para a base Mais uma vez Enquanto você vê esse passo Já clica no sininho Ativa as notificações Dá um joia para a gente Comenta algum vídeo que você queira E até! Mais um movimento do seu Que a gente finalizando Quando se fez Faz várias Já começando A gente fez o sujeito Desce Corre Aí está dando Abre com ela Gira 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 E aí está dando para frente E sai A gente faz isso Primeira parte a gente já aprendeu Já fiz várias vezes essa passagem Bota o tamanho do que fez com a dama Desce Traz ela de volta E ativa A gente abre E já segura Quando segurar A gente vai trazer a dama Colocar o tamanho das costas da dama Quando ela gira Vai tentar suspender a dama Um pouquinho E passar ao redor dela Essa passagem A gente já repete Gira ela Seguindo Passa ao redor Vai dando Gira Passa ao redor E chegou aqui Chegou aqui Traz a dama Tá Enquanto a gente não fazia várias vezes A gente fez demais A gente pode ficar conto Porque vocês também vão ficar conto Uma galera que vai ficar conto Chega aqui Uma caça Passa Nós iremos andando Ela vai abraçar lá na frente É para isso A gente não vai ficar contando Até que não lê Então você vai voltar Prazer de volta E Acabou Continuou Direto Abaço Passa lá para trás Pessoa Pescoço Pesceu Voltou Mais Abre Gira a dama Vai Gira a dama Vai Gira a dama Mais Abre E sai Ok? Gira a dama Vai V количество Perawk Obrigado.